Boa noite, professor Ortiz! Então é só lutar, e a Cristo exaltar, e sua glória enxerar, esse lugar, vem louvar! Convida seu irmão, vem louvar! No meio dos louvores Deus alimenta, é seu prazer cumprir o que nos diz! Então é só lutar, e a Cristo exaltar, e sua glória enxerar, esse lugar! Vem louvar! 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 Hoje é vivo de louvar a Deus! Em nós agora brinda o seu Espírito, a vida em você, a vida! Então é só lutar, e a Cristo exaltar, e sua glória enxerar, esse lugar! Vem louvar! 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 Oh, 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 oh E vai levantando as suas mãos assim ó Vem louvar Vem louvar Vou louvar, tenta comigo Vou louvar Na dor Vou louvar No sofrimento Vou louvar Vou louvar Olha bem no olho do seu irmão pra do seu lado e fala assim ó Vem louvar Vem louvar Vem louvar Convida ele de todo o coração olhando no olho Vem louvar, chama ele, vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Graças ao Senhor por esta noite Que nos dá a graça do louvor Vem louvar 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 Vem louvar